Eu tenho a marca da promessa Se tentam destruir Tomando da minha fé e a fé Eu tenho a marca da promessa Contra mim Quero entulhar meus pós e tentam Quero se frustrar meus sonhos Me fazer desistir Mas quem vai afagar O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir Mas quem vai me apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir O meu Deus Nunca falhará O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez Minha sorte Nunca falhará Nunca falhará Na minha sorte Eu sei que chega A minha fé e a fé Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Querem julgar Meus poços Querem visitar Meus poços Me faz até Mas quem vai apagar Quem vai apagar O seu lugar Querem julgar Meus poços A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir